Alexandre de XAria 300, vamos fazer um tour pelas ruas de Tamandaré Amém Quero mandar um salve para o grupo Amigos do Santana de Recife A turminha apaixonada por Volkswagen Santana E eu faço parte lá do grupo O negócio não é só moto não, tem carro também Curta aí os carros clássicos E aí Vamos lá. O que não falta é quebra-mola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Prefeitura de Tamandaré. Vamos lá. 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 Olha aí Quase que ia descer no degrau ali, não foi? Pra mim era uma peça só ali Vai lá pro restaurante na beira da praia que é bonito também Tira foto aí da gente, de lá pra cá É só tocar na tela, menos no ponto amarelo Qualquer lugar Agora tira a barriga Pega a igreja toda Eu boto mais pra lá? Eu vou arrudiar Não fica aí Fica aí, fica aí Tira aqui, depois tira ali também Uhul Agora tira de lá da lancha pra cá Meu amigo Rodrigo Ele tava filmando, eu nem me liguei E um pouco ele não tem onda É, é, é A marinha que a gente deixou lá Um pouco, né? É, é, é Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Uhul Rodrigo, go, 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 go É nóis Valeu Valeu Vamos lá É o book É, é, é O batizado do meu filho E a missão da Sônia Graça de Rodrigo Eu vim a ver aqui nessa igreja com o pessoal do Road Race É, um grupo de moto A gente veio aqui Foi Ela foi bonita Ela aparece da Recife Aqui tem muito ouriço, né? Nessa região aqui Sim, não, muito não Quando eu vim, tinha Foi, por ali assim Ou é pra lá É, tá, a praia de Tamandaré é todinha Aham Sabe que não deixa a praia daqui pra ali Ali já é Carneiros É É a mesma praia, a mesma água E ali É Aqui é Tamandaré, lá na frente de Carneiros Dá pra tirar foto legal lá É o Motorhome É Motorhome aí, uma raça É E é montado em cima da picape É É É É É Show de bola, meu velho Dá um corte no vídeo aqui Já faz 11 minutos E até o próximo É É É É É É É É É